Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Trader, beleza? E eu quero falar aqui pra vocês O que eu fiz ontem, o que eu pretendo fazer hoje, tá? Ontem o dia foi legal, só que terminou com um gostinho amargo, acredito que vocês já imaginam, né? E vamos lá, quero falar aqui pra vocês o que a gente fez hoje, o que a gente fez ontem, né? Tanto eu, como o que eu mandei pros nossos grupos, enfim, vamos lá A gente começou aí com Bolonha e Genoa, tá? Eu comecei com Bolonha e Genoa, almocei aí, descansei um pouquinho e depois peguei esse jogo Galera, já deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, fala pra mim o que você fez ontem, o que você pegou, beleza? Então, vamos lá É, vamos lá, trabalhei em Bolonha e Genoa, tá? Bolonha e Genoa A minha intenção era pegar, era pegar aí um, um over, um e-mail e fechar, fechar no primeiro gol Eu entrei ali aos 40 minutos, com a intenção de fechar no final do primeiro tempo, tá? Só que o Bolonha, ele fez um jogo interessante, eu falei, vou manter pro segundo tempo, né? E falei, vou manter até os 60 O gol saiu, aos 49, né? E eu decidi manter e pegar tudo Falei, ah, cara, vai sair mais gol, o jogo tá legal As defesas estão falhando e eu peguei mais um gol, tá? Peguei o over, um e-mail completo aí, um odd bem legal, tá? E deixei bater, tá? Esse foi o jogo do Bolonha e Genoa, identifiquei que o jogo tava legal Entrei na minha estratégia, talvez a mais lucrativa no mercado over Que é entrar no final do primeiro tempo e esperar um gol pra fechar a posição, tá? Essa é uma estratégia que já me deu lucro, já me dá lucro há muitos anos Entro ali por volta dos 35 minutos, fecho no final do primeiro tempo, senão saiu o gol Se saiu, eu fecho com um lucro bem legal, tá? E eu decidi manter pro segundo tempo, o gol saiu Aí eu decidi deixar tudo, porque o jogo realmente tava bom Eu entrei pensando em uma estratégia, mas o jogo me fez mudar a direção E aí eu pulei pra outra estratégia, decidi manter, tá? Jogo entre Getafe, esse aqui também foi a mesma coisa, tá galera? Jogo entre Getafe e Atlético de Madrid O jogo não foi um jogo lá, essas coisas pra gente falar assim Ah, presta atenção em tudo que eu fiz nesse jogo aqui Se liga O jogo não foi lá essas coisas, não foi bonito, não foi tão bom de ver Mas jogos do Atlético de Madrid, eles têm uma tendência muito grande Eles têm uma tendência muito grande a ficar cada vez mais intenso Nos finais de cada tempo E eu, no final do primeiro tempo, né? No final do primeiro tempo, aos 37 minutos Vou ter que começar a deixar anotado aqui Ou puxar meu extrato na Betfair Porque eu não vou lembrar no dia que eu fizer muito jogo assim E entrei aos 37, tá? Com a intenção de fechar caso tivesse um gol E o Atlético já era melhor nesse momento, tá? O Atlético já era melhor nesse momento E eu deixei Ia fechar no final do primeiro tempo Saiu o gol Eu novamente pensei Vou manter pro segundo tempo O Atlético pelo menos vai empatar esse jogo, tá? Essa decisão foi tomada na hora Até porque eu tinha um back ao Atlético Ao Atlético de Madrid, tá? Programado Uma entrada pra um trader, né? Uma entrada programada Inclusive essa eu mandei no nosso grupo pra um trader aí, ó Mandei no nosso grupo pra um trader aí Programado, né? Tava programado lá E eu acreditava muito na vitória do Atlético O Getafe só perdeu, né? Nessa La Liga E eu acreditava muito na vitória do Atlético E peguei também esse back aí, tá? Junto com a galera do grupo pra um trader Pessoal, pra você participar do grupo pra um trader Basta você criar uma conta na Betfair Ou na Bodog, tá? Lá nós usamos a entrada dessa maneira aí, ó Programadas na Betfair Ou pré-live, tá? É um grupo totalmente de prés, tá? Não é um grupo ao vivo, beleza? E é excelente pra quem não tem tempo, beleza? Se você quiser saber mais Me manda mensagem aí no WhatsApp, tá? Eu te passo todas as orientações De como você participar lá, beleza? É só fazer um cadastro Na Betfair ou na Bodog E aí eu te explico direitinho como funciona, beleza? Isso é válido pra novos cadastros, ok? É isso aí Beleza, e deixei O Atlético virou pra minha alegria, né? Mas antes disso Eu já tinha pego Antes do gol do Luizito Soares Aos 90 minutos Eu já tinha pego também um underlimit Onde me deu ali mais 15% da minha stake Onde eu peguei uma descida gigante Consegui pegar ali quase 15% Em menos de 3 minutos, tá? E foi interessante E aqui Aqui já tava legal Se eu tivesse parado meu dia Aqui já tava bom Aí eu fui pro jogo Entre Fiorentina E Inter Essa aqui eu usei uma estratégia que eu gosto bastante Que foi o Ambas marcam, né? Junto com o back ao favorito A Inter tava jogando como favorito Tá? E eu também coloquei o ambas marcam Ambos acima de 2 Tá? Peguei o gol Tive red no meu back A Inter Fechei o back A Inter Mas mantive o ambas marcam Tá? Se eu tivesse fechado ali Todas as posições Eu já teria lucro Porque o ambas marcam Cobriu o red Que eu tive no back A Inter Tá? Mas eu decidi manter Decidi manter E... Pra esperar o gol da Inter Tá? E foi aí Assim eu fiz Esperei o gol da Inter Ah, aqui eu entrei aos 21 minutos Galera O gol saiu aos 23 Tá? Entrei nessas posições E aos 21 minutos Então Essa operação é uma operação totalmente trading Tá? Não tem como ser compartilhada Se alguém não estiver conversando com você Tá? Nesse momento É... Não tem como Ah, tô fazendo isso aqui Isso aqui Não é, cara É trading E você fechar a sua posição Após conseguir lucro Tá? E assim eu fiz Fechei o back Né? A Inter E... Se eu tivesse deixado Tinha rachado Mas essa não é a intenção De... Da estratégia Tá? Não é o... Não é... O motivo da estratégia Não é assim Não é esse Não é... Não é o futuro da estratégia Tá? E esperei Né? Fechei o back E esperei o gol da Inter E o gol da Inter Veio logo Logo no início Do segundo tempo Maximizando o meu lucro E eu acabei por aí Tá? Acabei por aí É... Mais tarde Também Eu peguei um Handicap Eu peguei um Handicap É... Menos... Menos 0,25 Handicap 0 e menos 0,5 Né? Inclusive eu mandei lá No nosso grupo No nosso grupo Do Brasileirão Tá? O Ricardo mandou lá Nosso tipster Tá? E eu peguei também Né? Foi um ódio interessante E aí, cara O dia tava muito bom Muito bom Até que veio O senhor Palmeiras e Galo E eu perdi Parte do lucro Que eu tive Não foi nada Demais Só aqui, galera Só aqui Eu já tinha lucrado Mais de 4% Da minha banca Tá? Nesses outros jogos Aqui Tá? Foi um dia Excelente mesmo Tá? Excelente Até porque Com todas as outras Operações aqui Todas elas Eu entrei com Com mais Com minha stake cheia Tá? Por quê? Porque foi Trading Open trader Tá? Tirando o back Programado Ao Atlético de Madrid Tá? O resto Tudo eu entrei Com a stake cheia Tá? Eu tava fazendo aqui Mais de Mais de 5% Aliás Tá? Mais de 5% Da banca E aí Eu assisti O jogo Né? É Até que achei O primeiro tempo Interessante O Hulk Perdeu um pênalti Né? Ah, foi bem batido Não, não foi bem batido Não Tirou demais Tivesse sido bem batido A bola tinha entrado Né? E assim foi Assim aconteceu O meu A minha terça-feira Aí Tá? É Obviamente Ah, Leandro Só vai mostrar os greens Que você teve Não Tive red Peguei esse red Aqui ó No 0.5 A favor do Galo Tá? Essa é uma entrada Muito mais a punter Né? No ao vivo Né? E coloquei 1% Da minha banca Inclusive mandei No nosso grupo Do Brasileirão Também Tá? Olha aí ó Tem red também Galera Que não esconde nada Não Beleza? E assim Eu perdi Parte do lucro Que eu obtive Aqui durante o dia Tá? Pois bem É O jogo decepcionou Né? Esperava Entrei muito Por conta Do Do que Como vocês viram Até no print Aí Entrei muito Por conta É Do que Eu esperava Que acontecesse Né? Nos minutos Nos minutos Finais E a verdade Foi outra Né? Não teve Não teve jogo O jogo foi horrível Bem Hoje Trabalharei em poucos jogos Tá? Irei trabalhar em poucos jogos É... Justamente porque Não tem Assim Algo Algo Que eu vi De grande valor Tem muito jogo Mas não dentro Das características Que eu gosto Tá? E já quero avisar Aqui a vocês Que amanhã não tem O Bom Dia Trader Tá? Não tem Amanhã eu vou descansar Vou tirar folga Beleza? Pra me preparar aí Tá? Pra me preparar É... Pro... Pro final de semana Beleza? É isso aí Então Espésia e Juventus Bem galera O time do Espésia Olha Acreditem se quiser Viu O time do Espésia Tem time pra marcar gol aí No time da Juventus Viu? Tem time Viu? É... Olha aqui Espésia em casa Tem gol pra marcar Tem time pra marcar gol aí No time da Juventus É... Vem num... Vem num ritmo forte O time do Espésia A gente pode observar aqui O Espésia tá em décimo quarto E sofre muitos gols Mas também faz Tá? Faz muitos gols É... É um time enjoado É um time enjoado Tá? Um time chato pra caramba Então acredito que a gente consiga Aí pegar esse... Esse... Over 0.5 HT Nesse jogo aqui Se o jogo começar forte Tá? Acredito Talvez um over 0.5 HT Tá? É... Ó... Os gols da Juventus Jogando fora Aqui, ó Gol da Juventus Ó... 10 minutos Não imagina esse aqui, ó Nesse aqui, ó Primeiro gol Ó... Os 28 Beleza É... Primeiro gol Ao 6 E nesse aqui Ao 3 Nesse aqui Ao 10 Então acredito que possa vir a bater Um over 0.5 HT Nesse jogo aqui Tá? Ficar de olho também aí No... No... Back a Juventus Se caso Suba Acho difícil, tá? Vou ficar muito de olho no mercado de gols Nesse jogo E ficar de olho como o Spazer tá se comportando Como possível Ambas marcam aí Tá? Esse é o meu cenário pra esse jogo Beleza? É... A gente tem Vitória Vitória e Coritiba Vitória e Coritiba Às 19 horas Galera Nesse aqui É simples, cara Nesse aqui não tem muito o que inventar não, tá? Quer ver, ó Uma Vitória e Coritiba Vou pegar aqui Coritiba Galera Se você ainda não tem cadastro na Betfair Faça seu cadastro na Betfair, tá? É a melhor exchange do mundo Você fazendo cadastro na Betfair Pelo nosso link aí, ó Tá? Pessoal Eu sou um dos embaixadores da Betfair aqui no Brasil Tá? Se você ainda não tem cadastro na Betfair Faça seu cadastro Você ganha direito aí A participar do nosso grupo Puntrader Tá? Beleza? É isso aí Olha, galera É o seguinte Partindo aqui É... Do conhecimento que eu tenho das equipes Acredito que o Coritiba não perca essa partida, tá? Acredito que o Coritiba não perca essa partida É... Acredito que vale a pena buscar alguma coisa aqui, ó A favor do Coritiba É... Ó, o Coritiba Handicap Zero Tá muito bom Bem possível que essa... Que vai ser uma entrada que a gente vai fazer Tá? Aliás Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu acho que... Acho que o Ale, inclusive, já mandou Ale, nosso tipster Já mandou lá no... No nosso grupo do Brasileirão Esse Handicap Zero Viu? Então, muito bom mesmo Nesse jogo aqui eu não vou fazer nada ao vivo, não Tá? Vou pegar esse Handicap Zero aqui A punter, tá? Acredito que vai ser um jogo muito mais Pro Coritiba Tá? O Vitória vencendo A gente perde a aposta Deu empate Devolve Tá? Se o Coritiba vencer A gente tem o nosso investimento ganho aí Tá? É isso aí E por último Eu vou acompanhar aí o jogo do Flamengo E Barcelona de Guayaquil Eu não sei como é que tá essas odds do Flamengo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Flamengo Eu não sei como estão essas odds Mas acredito que vai... Que estarão baixas Mas não tem muito o que inventar nesse jogo aqui Tá, pessoal? É... Pra mim vai ser um jogo pra gol Já nesse... Já nessa primeira... Nessa primeira partida Tá? Acredito Acredito que será... Acredito que teremos aí Tá? É... No ao vivo Vou buscar o mercado de over 0.5 HT Tá? Cadê? Aqui Gols no primeiro tempo Inicia 1.34 Inicia legal Acredito que se não sair igual até os 15, 20 minutos A gente consiga pegar essa odd bem legal Tá? Acredito muito num gol no primeiro tempo nessa partida Tá? Mas vai depender muito de como o Flamengo vai estar se comportando E como o Barcelona de Goiaquil vai estar se comportando Ah, Léo, o Flamengo tem alguns esfalques Sim, alguns esfalques pontuais, inclusive Mas eu não acredito que isso vai fazer tanta diferença Tá? O time do Flamengo é um time superior do Barcelona de Goiaquil Mesmo o Barcelona de Goiaquil não sendo bobo Tá? Eu acredito que a gente possa ter aí esse HT, sim Mas é o que eu falei, vai depender muito do que a partida estiver apresentando Beleza? É isso aí Houve um e-mail artifício que a gente conseguiu pegar Tá? Talvez se expor num 2,5 Num... Em um período do jogo E ficar de olho nas bolas paradas aí Nas cobranças de falta Beleza? Então, é isso aí Valeu, galera Tamo junto Esse foi mais um Bom Dia Trader Tá? Amanhã a gente não tá aqui Tá? Amanhã tô de folga Beleza? E é isso aí Compartilho com vocês o que eu fiz hoje Lá no meu Instagram Tá? Porque amanhã não teremos Bom Dia Trader Tranquilo? É isso aí Valeu, galera Abraço a todos Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu